Falei com os criadores de Pop Playtime sobre o novo Project Playtime e vim aqui trazer as informações pra vocês. Project Playtime vai sair amanhã, 6 de dezembro, ao meio-dia. Então, pessoas, teremos aqui a gameplay, teremos aqui a live no canal, estaremos jogando juntos, então já se inscreve pra vocês não perderem nada do que tá acontecendo aqui. Mas também eles falaram outras coisas interessantes, como também o retorno da Kissy Missy, que vai ser uma skin do Hug Wug, e também o Daddy Long Legs estará no jogo como uma skin da Mommy Long Legs. Então, essas variações que a galera acabou criando de inimigos, podem vir a aparecer sim no Project Playtime como forma de skin, ou talvez como monstros mesmos perseguindo a gente durante a gameplay. Então, molecada, não perde tempo, já se inscreve, ative o sino, e também o jogo é de graça, você vai poder jogar junto comigo, e se inscreve pra vocês não perder nada do que tá acontecendo aqui.